Música Fala galerinha, agora a pegadinha vai ser um pouco diferente porque eu vou participar e eu vou explicar um pouco pra vocês O Ítalo vai fingir que vai fazer uma pesquisa com alguém e eu inocentemente vou passar atrás com uma caixinha de som e a música vai tocar e vai virar bagunça então se liga que vai ser muito legal Amigo, licença, desculpa o incomodado Eu sou o pesquisador Godson, é porque eu estou fazendo um questionário aqui sobre a segurança na Barra da Tijuca Eu podia fazer contigo, é rapidinho, como é teu nome? Marcelo Marcelo, tá aqui pra ficar na sonda aqui Tu é morador da Barra da Tijuca? Não Mas tu costuma frequentar aqui? Eu trabalho aqui Trabalha, né? O que tu acha da violência aqui na Barra da Tijuca? Grande, pequena, grande Desculpa incomodar a senhora, tudo bem? Meu nome é Alívio, eu estou fazendo uma pesquisa, é rapidinho Três perguntinhas só sobre a violência aqui na Barra da Tijuca Eu podia fazer as perguntas pra tu aqui, rapidinho Como é teu nome? Liliane Liliane, deixa eu virar pra cá Como tu considera a violência aqui na Barra da Tijuca? Grande, pequena? Igual É uma boa resposta, igual Tu já foi assaltada alguma vez aqui? Aqui nessa rua mesmo Foi? Já foi assaltada quantas vezes aqui na Barra? Eu trabalho aqui Tu trabalha? Sim Segura aqui rapidinho Não toque essa música, né? É um negócio A pessoa consegue não parar não Tu já foi assaltada aqui na Barra da Tijuca? Tentaram uma vez Tentaram, né? Tava armado? Foi Porque quando eu toco essa música Ela dá vontade de dançar na hora É? É, vê só De zero a dez Quanto tu avalia a violência na Barra da Tijuca? De zero a dez? É, zero é pouca violência Dez é muita Dez, né? Dez Onze Onze? Era de zero? Mais onze, né? É Qual o horário que tu tem mais medo de sair? Cara, é aquilo Toda hora é hora, entende? A gente sabe que a situação não tá boa Então vamos melhorar, né? Essa música não toca Tranquilo Deixa eu só fazer mais uma pergunta pra tu Tu conhece alguém que já cometeu algum assalto? Que cometeu? Não Não conhece ninguém, né? Não Segura aqui, rapaz Tu vai terminar isso ou não, cara? Oi, não Cada vez que toca tu fica dançando É, porque não dá pra segurar Essa música é muito boa Danada, pô Oxe, meu corpo mexe sozinho com essa música A última tá agora É, não vai tocar essa bomba do rato de novo, não Oi? Vai tocar essa música Não, isso é você assim que tá mandando Não, isso é nada Eu tô botando como? Oi? Sei lá, mano Vai, cara Oxe, eu sei lá Eu tô botando não O negócio fica botando É isso aí que tá botando esse negócio, não Segura aqui, rapaz Segura aqui Não, segura aqui Segura aqui Segura aqui Chega aqui É uma pegadinha É uma pegadinha Tá gravando lá Como é que tu avalia o trabalho da polícia? De 0 a 10 É, nota 8, né? Tem gente que faz o bom trabalho, né? Vai, vai, vai Agora faz o seguinte Faz mais só o seguinte Dá uma olhadinha ali Que a senhora acabou de cair na pegadinha do multishow Vai, vai, vai